Opa, Thiago Miranda Farmacêutico falando e hoje eu vou falar sobre pra você preencher os espaços da sua vitrine, tá bom? Pois é, o que acontece? Nem sempre quando a pessoa monta a farmácia tem o dinheiro disponível pra encher todas as prateleiras. Deixa eu mostrar pra você. Por exemplo, essa prateleira, tá vendo? Tem produto de sobra e tal, as outras prateleiras também, tá bom? Só que aí a informação, caso você não tenha, por exemplo aqui, tá vendo? Aqui tá produto sobrando, tá empilhados e tal. E o que a gente pode fazer? Deixa eu virar aqui pra você ver. Olha, essas caixinhas elas podem colocar em várias posições, tá vendo? Eu posso botar ela deitada, eu posso colocá-las em pé, eu posso colocá-las de lado como ela tá assim, tá vendo? Pra ir preenchendo a posição. Mas por exemplo, Thiago, eu tô com poucos produtos. E aí, por exemplo, olha o que a gente fez, olha o que aqui, pra você verificar. Esse aqui, você não empilha um em cima do outro, igual a gente fez com os de cá. Você deixa de frente porque só fica um produto de frente, tá vendo? E aí ocupa toda a empresa. Quando a pessoa vê de fora, já dá o aspecto que a prateleira tá cheia, tá bom? Então aqui, por exemplo, a de pirona você vem ajustando, aí faz ao invés de fazer, a gente faz várias frentes que a gente chama, tá vendo? Você usa estratégia de várias frentes ao invés de enfileirar pra trás assim, ó. Então você puxa aqui, ó, e abre outra frente aqui, ó, do produto, certo? E aí você vai e continua e preenchendo, tá vendo? Ao invés de você fazer, colocar os produtos compridos pro fundo, você vai... Eita, caiu aqui. Você vai puxando pra frente. Pra quê? Pra você ir preenchendo. Aqui no meu caso, como eu tenho produtos bem, a gente vai colocando ele no máximo pra caber, né? Mas quando você não tem um produto, você vai fazendo essa estratégia, tá vendo? De fazer várias frentes pra que você preencha toda a parte, tá bom? Beleza? Essa é a... Uma dica de ouro que a gente... Que eu tô te passando. Pra que você possa, mesmo com uma quantidade... É, assim, ó, aqui tem um pouquinho de frente indo um acúmulo grande, né? Justamente pra quê? Pra que você, mesmo com poucos recursos, você consiga montar a sua loja e ter um mix, né? Interessante pra atender as demandas de seu cliente, tá bom? Olha, eu vou, já que você tá aqui comigo até agora, taca o dedão aí, tá bom? Antes de terminar o conteúdo e se inscreve no canal. Eu vou te dar um recadinho bem rápido, tá bom? Eu ainda tenho um treinamento completo que eu ensino não só isso, mas como você montar a farmácia do zero e faturar em mais de 40 mil todo mês, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer isso, vai aqui embaixo, ó, no primeiro link da descrição, tá bom? E clica pra conhecer o meu treinamento completo, certinho? Que aí você vai saber como é que você vai faturar do zero e chegar a faturar 40 mil todo mês, tá bom? Beleza, então, continuando aqui o conteúdo, você pode fazer isso tanto nos seus produtos genéricos, quanto nos seus produtos, opa, cadê aqui? Nos seus produtos de marca, tá vendo? Então, você consegue, aqui pra vocês, você consegue, ó, ajustar de acordo com a demanda. Quando tem muitos produtos, a gente vai colocando eles na casinha, um em frente do outro. Quando tiver poucos produtos, a gente vai, ó, mudando a ordem dele. Por exemplo, ó, aqui tem três frentes, né, de um mesmo produto. Se eu botar, ó, se eu tivesse só dois produtos, eu faria assim, ó, tá vendo? Dois produtos ocupou o espaço de três frentes. Então, quando você tem poucos produtos, você vai mudando a ordem das caixinhas, certo? Pra que você possa manter a sua loja com aspecto de loja cheia, tá bom? Beleza? Então, é isso que a gente faz. Esse é o dica de ouro aí pra você, tá bom? Então, não perde tempo, não. Deixe sua loja toda arrumadinha com aspecto de que tá uma loja cheia de produtos pra que seu cliente possa, é, comprar de você e se sentir bem à vontade. Porque, imagine, quando a loja está com buracos, né, que a gente fala, deixa eu só bagunçar aqui uma prateleira pra você verificar que pronto. Então, assim, ó, tá vendo? Ela fica assim com buracos, fica horrível. O ideal, ó, é que fique bem preenchida. Se não tiver como preencher assim, a gente vai colocando o máximo pra ir diminuindo os buracos. Mas quando fica assim com buraco, é horrível. Que a loja fique, ó, toda preenchida, tá vendo? Todo 100% preenchido. E a gente vai ajustando as caixinhas pra manter o preenchimento total. E ainda, quando você tem poucos produtos, né, um macete, vou pegar aqui, ó, por exemplo. A caixinha de luva, certo? Às vezes chega também na sua loja aí, sei lá, você compra uma caixa de cartelado Dramin, uma caixa de cartelado, é, de Nevralgex e tal. Você pega essas caixas vazias, certo? Essa luva aqui tá cheia, mas você pega as caixinhas vazias e vai colocando, ó, na prateleira, sei lá. Tá, aqui, ó, deixa eu só organizar aqui de novo. Deixa eu botar. Isso aqui é só, é só de exemplo, tá bom? Então, ó, aí vai fazer assim, ó. Aquilo que tava todo esburacado já começa a ficar preenchendo, entendeu? Então, você já começa a colocar, utilizar essas caixas grandes, né, pra ir à prateleira enquanto você tá começando e que não tem ainda os produtos pra preencher e deixar a prateleira toda cheinha, tá bom? Beleza? Então, se gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve no canal. E aqui embaixo, ó, tem o meu treinamento completo, tá bom? Então, clica lá e não perde dinheiro, não deixa dinheiro em cima da mesa, não. Vem fazer parte da comunidade que monta drogarias lucrativas. Que Deus te abençoe enormemente e até mais.